Música Sou um maldito, sou um filho ensinado Sou a noite no seu dia, sou a obra do viado Sou o assassino, devaguei a sua cidade Fafurando vítimas, engalhando publicidade Sou esse animal, que destrói o seu sossego O monstro da sua cabeça, que afeta o seu Sou o inimigo, que espia o teu esporte A briga da membra do viado A briga do viado A briga do viado Sou o assassino, deval ebriado Sou o assassino, deval ebriado Sou, sou o assassino, deval ebriado Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.